Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal São Vicente 40 Graus e hoje eu trouxe uma massa de risole de bolinho maravilha que eu fiz que é uma massa de coxinha e essa massa é pra iniciante você que nunca fez, você que gostaria de fazer uma massa de coxinha gente, tá aqui ó, e ela é muito gostosa, eu vou experimentar pra vocês começar esse vídeo já experimentando, tá? Hummm, ó, eles são maravilha muito bom eu vou deixar aqui pra experimentar o risole de carne olha o tamanhinho ó gente, é uma massa sensacional fica com o vídeo pessoal, vamos pro preparo da massa, olha só, eu tenho aqui na panela 4 xícaras de água eu tô colocando um tablete de caldo quinoa, tá? você pode usar o de galinha ou de carne, eu tô usando o de carne porque o meu de galinha acabou uma colher de sopa de óleo e a gente vai usar também uma colher de sopa de manteiga essas 4 xícaras de... uma pitada de sal, tá? essas 4 xícaras de água ela tá no fogo, tá? e aí eu coloco esses ingredientes e eles tem que dissolver principalmente a manteiga e o caldo quinoa gente, é uma massa simples fácil de fazer sabe aquela pessoa que não tem prática que quer muito fazer um salgado gostoso uma coxinha, um risole porque essa massa você pode fazer o que você quiser você pode fazer coxinha você pode fazer bolinho maravilha aqui no litoral a gente chama de bolinho maravilha aquele bolinho que é recheado com presunto queijo e orégano tá? e ele é redondo normalmente eu vou mexendo ele bastante esses ingredientes aqui, tá? até esse caldo começar a ferver pra eu poder jogar a farinha anota aí que aqui nessa panela vai 3 xícaras de chá de farinha de trigo tá? esses ingredientes eles são exatos, pessoal se vocês utilizarem os ingredientes conforme eu tô passando pra vocês não tem como dar errado lembrando que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os ingredientes pra essa receita, tá? é uma massa muito prática sempre mexendo esses ingredientes até levantar fervura depois que levantou fervura aí eu coloco a farinha de trigo olha só, ele já tá fervendo esse caldo já tá borbulhando é agora que eu vou vir com a farinha de trigo eu tenho um medidor, tá? então o medidor, ele a capacidade dele é de 2 xícaras de chá de farinha de trigo e agora eu tô colocando mais uma xícara de chá pra completar as 3 xícaras de chá de farinha de trigo pra essa receita agora eu vou mexer muito esses ingredientes e agora a gente precisa de muita força porque essa farinha ela precisa ser cozida nesse caldo e aí pessoal, acelerei um pouquinho o vídeo pra não ficar muito demorado pra vocês, tá bom? então agora não tem segredo é mexer bastante se você não tem força pra mexer chama alguém que tenha mais força que você pra poder te ajudar nessa hora só pra mexer vocês vão mexer todos esses ingredientes até a massa soltar da panela vocês vão perceber que ela fica uma massa lisa bonita e ela solta da panela olha só a panela tá ficando limpa e a massa toda cozida é gente, não é fácil fazer massa de coxinha não é difícil porque exige um pouquinho de força, né? e quando é caseiro assim a gente não tem equipamento então fica um pouquinho mais trabalhoso mas compensa pelo resultado pela delícia que é eu vou jogar na bancada, tá? essa massa tá quente eu vou jogar na bancada fria minha bancada nem tá untada com óleo nem nada, tá? é uma massa muito boa que ela desgruda mesmo olha só a panela como é que ficou eu vou tentar abrir essa massa com minha colher de pau pra ela ir esfriando aos pouquinhos, tá? até ela tá num ponto que eu consiga manusear com a mão agora ela tá muito quente gente que massa gostosa de se trabalhar e que massa fácil de fazer olha só eu vou abrindo ela assim na bancada pra que ela aos pouquinhos vai esfriando ah, eu quero muito que vocês coloquem aqui no comentário da onde vocês estão assistindo esse vídeo eu quero mandar um abraço mandar um beijo e agradecer a todos vocês que me acompanham aqui tá bom? olha só agora eu consigo manusear com a mão olha que massa boa gente ela não gruda na mão olha, lisinha ótima a se trabalhar gente essa massa é maravilhosa pra fazer salgado pra vender, viu? ela é gostosa pronto vou deixar ela esfriando coloquei ali no recipiente gente esse é o meu recheio do meu risório tá? essa carne moída eu já tinha ela congelada até com uma folhinha de louro eu tirei do congelador coloquei no micro-ondas por dois minutos só pra dar uma leve descongelada pra ela, né? estava dura congelada então eu tirei só pra vocês saberem gente as minhas carnes de recheio a minha carne moída eu desidrato ela eu coloco pouco tempero tá? essa carne sobrou de um pastel que eu fiz uma semana atrás e eu guardei o restante da carne moída agora eu estou colocando mais algum tempero que é a azeitona que eu gosto muito no risório então eu pico toda essa azeitona gente é bem prático comprar a azeitona picada tá? que eu tinha a azeitona picada então eu mesmo pico e aí eu vou mexer ó essa minha carne ela é desidratada ela está temperada com alho com cebola e salsinha tá? e sal aqui no canal tem um vídeo que eu ensino vocês fazerem essa carne moída tá? é um recheio de pastel que eu faço então algum vídeo aqui que deve estar com uma prenda fazer pastel alguma coisa assim tem essa receita dessa carne moída ela é sensacional eu vou fazer também o recheio dos bolinhos maravilha que é de presunto e queijo então eu tenho esse presunto e queijo aqui que é o suficiente eu vou picar eles bem picadinho misturar com orégano pra gente poder fazer os nossos bolinhos eu tô fazendo essa receita com os ingredientes que eu tenho em casa fiquei com preguiça de cozinhar frango eu tinha até frango no congelador mas eu fiquei com preguiça de cozinhar e fazer o recheio pra poder fazer coxinha então eu fiz essa massa mesmo pra aproveitar os recheios que eu já tinha eu tinha esse presunto de queijo tinha essa carne moída e a massa eu quis fazer e gravar trazer aqui pra vocês pra vocês verem como ela é fácil de se fazer olha só gente eu fico bem picadinho todo esse presunto queijo a gente não tem segredo essa massa pra fazer viu vocês vão adorar vocês vão amar depois vocês me contam depois vocês escrevem aqui nos comentários ah eu fiz ficou assim atado pra gente poder saber o que vocês fizeram mesmo qual foi o resultado aí na casa de vocês gente com essa massa como a gente pode fazer vários tipos de salgado risole bolinho até mesmo a própria coxinha a gente molda do jeito que a gente achar melhor né eu vou fazer bolinhas que vai ser os bolinhos maravilha e o modelinho de risole pra poder rechear com carne moída e eu vou fazer tamanho lanche tá então aqueles risole ou a coxinha grande né coxinha coxinha lanche eles costumam chamar assim quando a gente vai na padaria e compra aquela coxinha grande ou naquela lanchonete né coxinha de festa aquelas coxinhas pequenas mas salgado lanche são aqueles salgados maiores e o nome já fala né pra um lanche mesmo então como eu tô fazendo aqui pra casa eu vou fazer eles grandes tá se eu fosse fazer pra vender ou se eu fosse fazer um coquetel alguma coisa aqui pra receber mais pessoas eu faria menor olha só como eu abro ela simples fácil de abrir com a mão mesmo tá não gruda tô sem manteiga na minha mão tô sem óleo tá e não gruda na mão olha só no formato redondo eu vou abrir essa massa não deixo também numa espessura muito fina tá pessoal que não vai rasgar na hora de colocar o recheio e agora eu venho com o recheio coloco e aí na hora eu sou bem generoso eu vou ser sincero com vocês eu não tenho habilidade pra poder modelar salgado mas com jeitinho a gente a gente modela a gente fecha a gente faz né tem pessoas que tem prática porque faz isso sempre então como eu não faço sempre eu tenho dificuldade com modelagem salgada tem pessoas que tem compram equipamentos né utensílios que facilita também na hora de modelar mas eu é na mão mesmo eu tenho certeza que você vai fazer e do mesmo jeito aqui que eu fiz vai dar super certo se você não tiver prática talvez o primeiro seja um pouquinho difícil mas no segundo você vai ver que vai ficar mais fácil olha só eu acelerei um pouquinho o vídeo pra vocês pra não ficar muito demorado o vídeo só pra vocês visualizarem mais uma vez como que é o processo de modelagem desse risole que eu faço olha só não tem segredo nenhum eu vou apertando as beiradas fechando tá a gente vai empanar todos os salgados olha como ele fica bonitinho e é bem grande né pessoal tamanho da minha mão praticamente pronto agora vamos empanar ele bom eu vou empanar com leite mergulho no leite depois eu passo na farinha de rosca pessoal se fosse salgado pra festa se eu fosse fazer salgados menores né em grande quantidade eu costumo empanar numa numa receitinha de água e maizena eu coloco uma porção de água com uma pequena porção de maizena faço como se fosse uma meleca né ele fica como uma cola que eu utilizo pra empanar no lugar do leite mas aqui eu tô fazendo pouco eu tô usando o leite que também dá um bom resultado salgado e é simples né e o objetivo desse vídeo é a simplicidade realmente é pra quem nunca fez ou pra quem vai se aventurar aí numa primeira vez numa primeira tentativa pra fazer salgado né pra família pro marido pra esposa bom não importa né é é o importante é é a vontade de querer fazer e que não seja tão complicado e difícil assim e não é realmente não é olha só eu abri essa massa em forma de bolinha né é de forma redonda esse a gente meio que faz como se fosse fazer uma coxinha mesmo né é uma coxinha a gente faz olha só e eu fecho ela como se eu fosse fechar uma coxinha mesmo e agora eu fecho ela é com os dedos bem delicadamente e aí eu vou bolear ela pra ficar bem redondinho esse meu bolinho maravilha bom cada região talvez tenha um nome né é recheio de bauru recheio de queijo aqui na Baixada Santista o pessoal conhece como bolinho maravilha São Paulo eu vou ser sincero é difícil a gente encontrar esse recheio de presunto queijo e orégano ou o recheio é de pizza com queijo tomate orégano ou bauru que é presunto e queijo somente mas aqui é maravilha que é a mistura do orégano do queijo e do presunto bom estou acelerando o vídeo para fazer mais um para vocês observarem bem a modelagem do salgado pedindo para vocês não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você é novo está assistindo esse vídeo pela primeira vez não conhece o canal São Vicente 40 graus seja bem-vindo por favor se inscreva ativa o sininho que sempre que tiver conteúdo novo você fica sabendo é importante que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível porque isso ajuda bastante o Emerson aqui ajuda com engajamento então eu peço gentilmente que deixem seus comentários compartilhem bom pessoal agora a gente vai fritar esse salgado e olha só é importante que eles sejam fritos no óleo bem quente eu coloquei uma quantidade de óleo aqui que eu consiga fritar um salgado de cada vez esse salgado ele é grande então se eu colocasse dois eu ia perder temperatura do óleo então não ia ficar legal né esses meus esses salgados aqui eles podem ser congelados tá e quando for fritar tira algumas horas antes do congelador e aí você pode mergulhar no óleo bem quente e aí se vocês forem congelar pode ficar até 30 dias no congelador vou virá-lo eu gosto de deixar ele o mais moreninho possível gostaria também aproveitar aqui esse tempinho que a gente tá fritando que eu tô fritando esse salgado pra agradecer a todos os inscritos aqui do canal a todos que acompanham a todos que deixam os comentários que compartilham muito 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 obrigado de verdade isso ajuda bastante o canal é só gente ele já tá ficando no ponto ideal pra eu poder tirar ele e aí assim separei ali ó um pratinho com guardanapo pra poder enxugar um pouquinho do óleo mas ele fica sequinho viu esse salgado quando você frita ele no óleo bem quente dificilmente ele vai encharcar bom ele já tá já tá na o jeito que eu gosto agora eu vou colocar ele pra escorrer um pouquinho o óleo vou fritar mais um pra vocês verem vou acelerar um pouquinho esse vídeo também pra não ficar muito demorado aqui eu já cortei o vídeo trazendo pra vocês ele já frito esse segundo salgado e assim eu vou fazer com todos eu vou colocar também os bolinhos maravilhas pra vocês também acompanharem aí aqui eu vou colocar uma quantidade maior porque eles são menores mas também não exagera na quantidade tá tô colocando três eu vou colocando de três em três porque senão eu perco temperatura do óleo e aí não dá um bom resultado olha que delícia gente ah é muito gostoso tô gravando esse vídeo numa sexta-feira não sei se vocês perceberam o barulho de chuva tá uma chuva assim caótica aqui na Baixada Santista aqui em São Vicente muitos trovões e aí sexta-feira eu não costumo fazer comida né eu gosto de fazer alguma coisa assim lanche pra poder jantar então eu resolvi fazer esse salgado e aí eu sempre lembro de vocês e de pra poder passar nessas receitas pra você pra vocês em breve eu vou trazer aqui o bolinho de batata de carne que eu aprendi a fazer com a dona Lourdes minha avó que nossa eu fiz o inhoque uma vez aqui a receita é a mesma e eu aproveitei um pouquinho da massa pra fazer esse bolinho o pessoal adorou mas eu preciso gravar um vídeo só fazendo esse bolinho porque é muito gostoso olha só que cor bonita que fica esse salgado gente o resultado foi esse muito obrigado gratidão por ter ficado comigo aqui até o final tá beijo enorme e até o próximo vídeo tchau tchau